Cara, ainda bem que esse jogo não era do Luxemburgo e do Corinthians, senão eu tava lascado. E aí, fala aí rapaziada, eu sou o Ti, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje eu quero ver junto com vocês o jogo entre Portugal e Luxemburgo, que acabou 9x0 pra Portugal. Só isso que aconteceu. Eu não sei, eu juro, o que que era? Sub-15 do Luxemburgo? Tô brincando, vamos faltar com respeito não, mas que ca... Bom galera, vocês sabem que esses jogos de eliminatória da Europa, tudo... Bom rapaziada, vocês sabem que esses jogos de eliminatória da Europa tem direito autoral. Provavelmente tô com medo desse vídeo de dar direito autoral, então eu vou tentar reagir apenas aos gols. Que são 9 gols, então vai demorar 5 horas esse vídeo. Então eu vou tentar deixar a imagem do gol aí, bem assim... Não sei se eu vou colocar alguma coisa na frente, vou deixar embaçado, vou deixar sem opacidade. Eu vou inventar alguma forma pra deixar o vídeo aí pra vocês darem uma olhadinha. Porém, bem ruimzinho mesmo pra vocês verem, tá? Porque senão o vídeo aqui vai dar direito autoral e aí vai ser bloqueado e não vai dar pra me postar. E você que tá assistindo, provavelmente você já viu os gols. Você só quer ver a minha reação, então você fica tranquilo, cara. Mas vamos ver, eu vou tentar botar só os gols aí pra vocês depois, tá? 3, 2, 1 e gol. Não é em Portugal o jogo, né? É o jogo Xota. Nossa, 3 dedinho. Nossa. 3 dedinho. Cabeçada do Gonçalo Lamos. Ó o Bruno Fernando. Gonçalo de novo. Nossa. O homem na seleção é matadão, hein? Pelo amor... Aqui, ó. É trick. É trick do homem. Nossa, olha, girou. Nossa, tirou. Caraca, que jogada do Rafael Leão. Meu Deus. Tá 3x0 já no primeiro tempo. Chamou. De novo. Não, não, 3... Ah, foi igual o primeiro tempo. Foi igual o primeiro gol. Foi igual o primeiro gol. Só não mandou 3 dedos, ó. Gonçalo Ramos e Gonçalo Inácio, é isso. Tá o primeiro tempo, acabou 4x0. Nossa, que passe. Goleira, né? De novo. Ah, Diogo Jota agora. Vai que é Gonçalo Jota também, né? Acho 5x0 já. Ah, os caras tão dando em campo. Nossa, mano. Ô, a Zaga também, né? Toma. Mermão, que bica. Quem que fez esse gol? Olha o sangue. Olha o Jota de novo. É o Jota, né? É, ele de novo. Tadinho de João Félix. Até errando, não deu jogo. Nossa, que passe do Horta. Que passe do Horta, hein? Cara, 8x0. Ainda tem mais um, né? Vai virar o Félix? É dele? Tinha que deixar o dele, né? Tadinho. Golaço, hein, hein? Meu Deus do céu. Cara, 9x0, rapaziada. Meu Senhor amado. Eu, quando eu vi no... Eu tava olhando o placar pelo celular. Eu falei assim, mano, Portugal vai fazer mais um só pra virar bonitinho 10x0. Acabar o jogo, né? Mas não fez. Acabou o 9x0. Cara, que campanha tá fazendo, por enquanto, o Portugal nas eliminatórias da Euro, né? É, claro que ainda não pegou nenhuma seleção que se fala, meu Senhor amado. Mas, tá jogando bem. O Japão meteu sacode na Alemanha, na Amistoso, né? Então, assim, né? Também tem que valorizar essas vitórias aí. E 9x0, apesar de no Xemburgo não ser uma seleção muito forte. Cara, 9x0 não é todo dia que a gente faz isso, né? E o pior é que a gente tem muito gol. Mas, cara, o Gonçalo Ramos... Eu parei um pouco de assistir o PSG, né? Porque saiu o Neymar de lá e eu perdi um pouco a vontade do time, né? Mas eu ainda não sei se ele fez gol pelo PSG, como que ele tá jogando, se ele é titular lá ou não. Mas, cara, como o Gonçalo Ramos joga na seleção do Portugal, né? Eu lembro da última Copa do Mundo, que ele jogou muito. Eu não lembro quanto a seleção que foi, cara. Eu lembro as oitavas, né? Já faz um tempinho, eu não lembro muito bem. Mas, cara, esse jogo aí também é um bicho nosso. Massacrua, massacrua. É muito da hora a combinação dele. Toma. E ele é sem trovão tão mesmo, né? Aquele terceiro gol dele que ele gira, corta o cara e já chuta de primeira ali depois. Cara, golaço. Aquele que fez aqui chutar, se eu não lembro quem que foi. Não sei quem fez aquele gol, depois eu vou procurar aqui. O João Félix, coitado. Tá naquela de... Vai pro Barcelona. Na verdade, nem sei se ele acertou pro Barcelona também, mas, coitado. Eu esperava grandes coisas do João Félix e não tá aquelas coisas pelo clube, né? Mas deixou dele na seleção. Gonçalo Ramos, massacrou. Só senti falta do Papai Cris, né? Não é a mesma coisa. Porém, a gente já... Tá visível que essa seleção de Portugal, cara, tem um futuro... Muito grande, muito grande. Como eu falei, não foi nenhum jogo assim contra uma seleção espetacular. Porém, você começa a ver... Eu não assisti o jogo ao vivo. Mas você começa a ver que essa seleção tá construindo pra pegar as seleções mais fortes e ganhar, sabe? Jogar muito. Até esperava mais de Portugal na última Copa. Mas se continuar dessa forma, o plantel de Portugal é muito forte. Eu acho que é um das... Se não for o plantel mais forte que teve Portugal... Que eu digo assim, completo, sabe? De todas as posições, tem jogadores bônus. Que jogam bem em clubes da Europa, em clubes grandes, sabe? É bem completo esse plantel de Portugal. Tanto é que nem sentiu falta do Cristiano Ronaldo ali. Então, eu acho, cara, não tem como. Vai ser favoritaça ali, Papai Euro. Então, vai para a próxima Copa, se continuar dessa forma. E que partida de Portugal, hein? Ainda bem que eu falei do Luxemburgo, é a seleção, né? Se fosse o Luxemburgo, o técnico do Corinthians, o negócio já ia pegar. Mas é isso, rapaziada. Eu não sei como que eu vou botar a tela aí pra vocês. Como eu falei, vocês já assistiram o jogo? Então, o importante é a reação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até a próxima. Muito obrigado e fui!